Boa noite, Rio! Esta es la quinta regressiva para el carnaval! Bailemos samba! Já passou meia hora! O coração vem aqui! O coração vem aqui! Eu não tenho um sozinho, mas eu não preciso do nada, e a ti também. Eu não sei poder, eu te salvou a vida agora, e isso me faz responsável, de ti. Vi isso, quero que lhe digas. Socio. Não. Que foi isso? Podemos... Lo sinto, não te ouço. Llegas que podemos... Socios. Socios. Simpiriti, por aqui. Por aqui. Sim. Mejor nos guias tu. Sim. Regresemos a la cochera. Aí sim é seguro. Para a outra traigo um GPS. E também comida. Uns momentos depois... Parece que algo se me atorou no pico. Te importaria? Não. 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 Isso quer que usamos. Esse deve ser o caminho de sortir. E aí Aqui apestosas aves